Fala galera, beleza? Bem-vindo mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will E hoje, possivelmente, a gente chega, né? Acredito que seja o final, o episódio final aí da série de The Last of Us, galera Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho Se o vídeo for bacana, não esqueça de curtir e compartilhar também, beleza? Então galera, a gente praticamente chegou no hospital, que era o destino praticamente final aí para encontrar os vagalumes E ela simplesmente já foi levada lá para o centro de cirurgia E aparentemente, para que seja descoberta o antídoto, a cura dessa infecção Ela vai ter que morrer, simples assim Então, já rolou uma briga, acompanhem o episódio que eu vou colocar no card aí, o último episódio Para vocês não ficarem perdidos aí E vamos para a gameplay e talvez aí para o último episódio, beleza? Vamos lá Agora galera, é correria, não tem... Agora é quase luta contra o tempo Olha, tem um maluco aqui já Agora tá aqui Essa arma na mão me beneficia O cara é bem cegão, né? O cara é bem cegão, hein? Beleza Os caras estão com... Com pistola Com... O cara acertou um tiro, mas acertei também Ah, o cara tá de capacete Safado Peguei o cara aqui pelo... Pela essa brechinha aqui O cara atrás de mim Tchau Até logo Beleza Vamos ter que escolher Aqui Agora é tensão total, galera Olha Essa galera usa capacete Parece isso aí, querido Põe uma cabecinha para fora Beleza Mais munição aqui Carrega aí, vamos embora Vamos embora Vamos embora Cadê o cara Cadê o cara? Onde eles estão? Por aqui Nossa Opa Nossa Nossa Que desgraçado É Acho que não é só dar uma de ramba aqui não Com o negócio Caraca Eu tô atirando um colete Galera, eu tô com uma rinite pesada aqui Então Se eu ficar meio que fungando aqui Não desconfiem, tá? Não estou doente Não é só A rinite mesmo Sempre quando tem uma mudança Sempre quando tem uma mudança de tempo muito brusca Eu tô falando de São Paulo É normal eu ter essa alergia Engraçado que eu não estou com a minha... Já era, já era, já era Os caras deixaram de uma coisa Caramba Caramba, tá acertando dano Tô tomando dano ainda Nossa senhora O cara tava atrás de mim, cara Caraca, mano O que é isso? O que é isso? É o que é isso? O que é isso? Quem é? Vou mostrar quem é, maluco, vocês estão... Os caras estão aparecendo nas minhas costas, eu não... É, isso aqui é um tiro só no coco Onde os caras estão me atirando? Achei aqui, uma garrafa? Uma garrafa? Aqui sim Aqui não tem nada Caraca Caraca Nossa mano, nossa mano, calma Vocês estão muito... Como é que eu vou salvar a menina assim, desse jeito? Isso aqui, caramba, cadê? Caramba Tchau Esse aqui é um tiro de canhão Cadê o outro, maluco? Caraca Ufa Caica Ufa Nossa! O cara ficou em pé ali Os caras estão ali O cara deixou mais uma arma aqui no chão Não posso... Ah! Caraca! Que cara chato mano Aqui tem que ser especialista Tem que saber economizar Deixa eu fazer o seguinte aqui galera Então já vou Tirar um kit Eu também já vou Vou usar um kit Porque Estão aparecendo alguns caras aqui Do nada e estão me preocupando Estamos rindo duas vezes Isso aqui não precisa Isso aqui eu vou precisar Acho que é importante Legal Legal Pra cá não tem nada não Vambora Pegar o corredorzinho aqui West Wing Tem que Tem que mirar na cara Mirar na cabeça galera Porque senão não vai Vambora LL O que temos aqui? Ninguém vai Ninguém vai Ninguém vai Vambora Agora garotinha De novo Né Julio? Vai 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 Mete o No andar de cima No andar de cima né Acho que por baixo não tem nada Vambora Só pra ver se tem algum loot aqui Não Nada secreto A brincadeira A brincadeira agora vai começar pra valer No último andar Último andar Último andar Vou fazer mais um coquetel Não sei que vai Pra frente ali vai ter uma galerinha bem Vai ouvindo aqui Vai ouvindo aqui Não tem mais nenhuma sala lá atrás Vê se tem alguma sala pra cá Não Vindo aqui Não Não Cadê a L? Cadê a L? Cadê a L? Cadê? Diário da Marlene Vamos ler Tem coisa pra caramba aqui Deixa eu ver Vamos lá Finalmente atravessamos a fronteira de Utah Em poucos dias estaremos de volta Com os outros Hoje a equipe estava com Um humor muito melhor Andei preocupado Ou preocupada Com o ônibus deles Desde a morte de Greg E Tânia na semana passada É bom ouvi-los rindo novamente A Robin veio me dizer Obrigada por cuidar da minha gente Marlene Foi um gesto singelo Mas eu precisava dele Ele não conseguiu Chegamos no hospital Houve muita comemoração Pelo menos dos outros Acho que ficaram felizes Em ver seus Velhos amigos Em ver seus olhos amigos Não víamos alguns deles Há mais de 10 anos Depois que me deram a notícia Não consegui comer Não conseguia falar com ninguém Eu devia agradecer por estar viva Mas nesse momento Só quero fechar meus olhos por um minuto Eu sei o que eles pensam Quando olham para mim Que somos um bando de incompetentes O que eu deveria fazer? Eu achava que ia morrer Meus homens estavam sendo caçados Pelo batalhão inteiro de Boston Eu tinha que tirá-la da cidade Como eu poderia saber Que a escolta dos vagalonos Já estava morta? Droga Entrei em pânico No fim eu fiquei boa Bem rápido E meus homens tinham mais capacidade Do que eu me dava Mais de meia dúzia sobreviveram Ao ataque do exército Eu devia tê-la mantido comigo Mas em vez disso Eu entreguei a um par de contrabandistas Não cumpri minha promessa Ana Não cumpri o que eu prometi A todos nós Sou uma miserável incompetente 25 de abril Não aguento conversar com nenhum deles Acho que não vou aguentar os olhares por mais tempo Não posso mais ficar aqui 28 de abril Um dos batedores entrou em contato por rádio Ele viu um homem mais velho e uma garotinha Entrarem no túnel do terminal de ônibus Ele acha que ela tinha cabelo ruivo Mas não tem certeza E se for ela? Para com isso Marlene O esquadrão de reconhecimento está prestes a sair Vou me juntar a eles 28 de abril Quando você está perdido na escuridão Procure pela luz Ela está viva Eles estão fazendo os testes nela agora Não sei se estou animada, assustada Ou apenas nervosa Nervosa Só sei que As minhas mãos não param de tremer É Marlene No left behind Fala um pouco mais dessa história Caramba, cara não deixou jogar o... Mas eu tenho uma... Espera, você não morreu bichinho Acho que ele não morreu ainda de novo Agora foi Não, não, não estou morto não Vou ter que usar esses esquemas aqui galera Porque isso aqui me ajuda a... Ai caramba, o cara está na minha cabeça Ah... Quis dar uma de Rambo né Ai não rola Ah... Opa 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 Calma 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 Quem já foi Tô sendo teimoso né O cara tá longe Pra caramba Eu teimosão Putz, putz, grilo eu esqueci dos dois caras do canto ali Eu cheguei com a minha... Meu rifle Ele tá praticamente sem arma né Deixa eu ver Sem munição Olha, ele tá sem nada E ele é um... Que merda Você viu isso? Bom, isso aqui eu consigo dar conta rápido Putz, eu consigo dar conta rápido, olha isso Cabeça cara, cabeça Tem dois ali? Tem dois ali? Tem dois ali? Isso aí Isso é inteligente né Eu tô com pressa cara, pra salvar a alien, então... Pela, me deu Aparece aqui, querido Deixa eu restabelecer energia aqui O cara correu o risco de Vocês estão lidando com Joel, galera Não é qualquer um, não Eu acho que tem mais um por aqui, eu acho Opa Beleza Beleza Já está cheio Beleza, vamos embora Essa parte aqui, galera O jogo é tão intenso, de início ao fim Que quando chega nessa parte Você fala, cara, quero chegar logo lá, né Só que não tem nenhum cronômetro aí Para você ficar preocupado Você pode jogar na boa Mas o jogo te dá essa pilha, né Isso não é aqui Putz, olha isso Caraca Olha aí O que você está fazendo aqui Eu não vou deixar você levar É o nosso futuro Pense em todas Não Se aproxime Eu falo sério Dá licença, eu quero levar ele embora Sai, caraca Ele vai ficar bem Nem foi um tiro Nem foi um tiro certeiro Bora Bora, bora, bora Volta Olha isso, né É um cenário infantil, cara Tudo pra Vai, corre, vai, vai, vai Nossa Tá Vamos, vamos Não pode salvá-la Mesmo que tire ela de lá E depois Quanto tempo até ela ser despedaçada Por um bando de estaladores Isso se não for estuprada E assassinada antes A decisão não é sua É o que ela gostaria E você sabe disso Olha Você ainda Pode fazer a coisa certa Ela não vai sentir nada Mas eu vou Que porra é essa que eu tô usando? Vai com calma O efeito das drogas está passando O que aconteceu? Encontramos os vagalones Na verdade Tem vários outros Que nem você, Eli Pessoas que são imunes Dezenas, na verdade Também não fizeram nada de bom Na verdade Nossa Eles pararam de procurar uma colha Vou levar a gente pra casa Me desculpe Nossa Espera Me deixa ir Por favor Você iria atrás dela Nossa Senhora Olha isso Olha isso Galera Imagina um segundo Bom Parece que estamos abertos E é o braço Onde ela fez a tatuagem E aí você já joga com ela Não, não tem nada Não, não tem nada Tá bom Me deram pra minha cabeça Pra passar Pronto Consegui Sinto a minha idade Acho que eu nunca contei Mas Sarah e eu fazemos caminhadas assim Ela era boa Eu corria pra acompanhá-la Acho que Acho que Acho que vocês duas teriam Sido boas amigas Acho que gostaria dela Ela gostaria de você Sim Olha a imagem Estamos quase lá Já não está muito longe É animal, né, Cadeirão A trilha sonora Pronto Peguei você Tá, vem Peraí Lá em Boston Quando eu fui mordida Eu não estava sozinha Minha melhor amiga Estava lá E foi mordida também Não sabíamos o que fazer Daí Ela disse Vamos esperar acabar Na real Podemos ser poéticas Enlouquecer juntas Ainda estou esperando a minha vez Ellie O nome dela era Riley E ela foi a primeira a morrer E depois foi a Tess E depois o Sam Nada disso foi culpa sua Não, você não entende Eu tive que lutar muito Para sobreviver E você Haja o que houver Você está sempre lutando Por alguma coisa Eu sei que não é o que você Quer ouvir agora Promete pra mim Promete pra mim Que tudo que você disse Sobre os vagalumes É verdade Puxa merda Eu juro Tá É Nossa senhora Galera Olha esse som Finalizamos aí galera A série Espero que vocês tenham curtido Baixando um pouquinho o volume Espero que vocês tenham curtido E o jogo é muito bom Imagina Esse é um jogo de 2013 Na realidade Remasterizado em 2014 Com essa baita história Gráficos Enredo Dublagem Trilha sonora Animal cara Obra prima Obra prima mesmo Perdeu Quem não jogou Mas enfim Independente disso A história está aí Para quem quiser ver Não teve oportunidade de jogar E eu trago Essa semana Já o primeiro episódio Do The Last of Us Parte 2 Já está baixado Já está baixado Já só faltando A gente conseguir Liberação ali Para começar a jogar Beleza Agradeço mais uma vez A companhia de vocês Em todos esses episódios Foi muito intenso Sempre bom Sempre tem coisa Que a gente Esquece Que a gente Deixa de explorar É um jogo que Toda vez que você jogar Você vai ter um impacto Diferente Beleza Muito obrigado Mais uma vez Eu vou ficando Por aqui Fique com Deus Valeu E fui Fui Fique com Deus